Pois é, eu queria, para o negócio da energia aí, o problema dele é limpar o vidro do relógio, nós limpamos, a plaquinha pôs, só pôr a plaquinha, ele tinha que ligar para a energia, né? E eu puse a placa, mostrei a plaquinha para ele, falei, já vou pôr, então vou ligar, vou mandar ligar a luz. E aí, até hoje nunca ligou, disse que segunda-feira, certeza que ligar nunca, até agora, hoje é quinta, nunca ligou essa luz, e a luz já está apaga. Já tem quantos dias que o senhor comprou a placa, foi lá e informou da compra da placa? Já tem cinco dias. E até hoje o problema não vai resolver? Até hoje, passei lá na Cégua hoje, não me deu informação de nada para vir ligar essa luz aqui para nós. E vocês estão esperando somente a ligação da energia para mudar para casa? Para mudar para casa, tem a criancinha pequenininha, pequenininha, como é que vai ter que, com vela que seja aqui, sem energia, e acenda que a energia já está paga? O que o senhor quer, então, é que a CELG, que é a empresa que fornece energia aqui para Santa Rita do Araguaia, tome uma providência. É claro, tem que tomar uma providência, porque se não for... Estou com medo para cortar isso aí, na hora que cortou, não esperou. E aí, está leve demais. Está pronto, está fechado, estou sem energia, eu tenho fio pequeno. Tem quanto tempo isso? Três semanas já. Três semanas que a casa está pronta, pronta para você vir morar? É para morar de boa, não vem morar aqui, não tem luz. Tchau, 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 tchau.